Olha que coisa linda! Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Você é luz, é raio, estrela e luar, minha querida Aline Soares. Aqui, Santos, eu falo aqui, eu falo aqui, tá tudo certo. Eu falo, tem que falar, fala. Aline, querida, um beijo pra você. Muito obrigada por ter vindo, viu? Você já sabe que eu sou sua fã, né? Posso contar? Minha amiga, querida, eu a acompanho há muito tempo. Sei de um trabalho fantástico que ela fez. É uma mulher, a história dela, a história de vida, a sua história de vida é muito marcante, é muito forte. Então, mulher guerreira, né? Mulheres guerreiras sempre tem que ser vistas, ouvidas e, claro, e seguidas, certo? Certo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas e a todes. A todes, sei como você diz, né? No Insta dela, a Aline é uma pessoa muito espirituosa, muito espiritualista também. Então, ela sempre trata os assuntos baseados nos ancestrais, baseado numa cultura afro, que isso é... São poucas as pessoas que sabem disso. Então, agora você vai prestar bem atenção na diferença que ela faz no dia a dia, nessa reintegração, na importância da representatividade nessa literatura infantil negra. Isso. Fala tudo, minha querida. Peço licença aos meus ancestrais, à minha ancestralidade e espiritualidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a todos que me acompanham. E sou Maria Aline Soares, conhecida como Aline Diva. Sou escritora, empreendedora, também palestrante, mãe solo, moro na periferia, região do Parque Regina, região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Gosto muito de levar a minha quebrada, falo, né? Minha quebrada, o meu povo, para onde eu vou. E eu sou isso que eu vou mostrar um pouquinho da minha história e das minhas ações pedagógicas para vocês. Aline, e muito mais, né? Você faz um papel muito importante hoje na sociedade, por isso que as pessoas precisam conhecê-la bem. Então, fazer essas literaturas infantis com personagens reais, com a época real que nós vivemos, como é que foi isso para você? Como é que as pessoas entenderam você colocar nas escolas, você reeducar essas escolas, nessa educação infantil? É, começou com a minha história, né? Eu, como falei, sou da periferia. Eu, na época, eu era faxineira na escola e vi a dificuldade das professoras para trabalhar essa educação antirracista, né? Sim. Como auxiliar de limpeza, eu estava limpando a sala dos professores quando as professoras estavam numa reunião. E eu sugeri uma atividade que era do dia das crianças. Certo. E aí a professora falou para mim calar a boca que eu não tinha pedagogia. E aí fiquei chateada, a diretora falou com todos, que todos da escola, tanto da limpeza como da cozinha, somos todos educadores, né? Somos todos ali para fazer o papel de educadores com as crianças, né? E aí fiquei muito chateada, só que ela me deu um passo à frente, né? Porque aí eu fui atrás de fazer pedagogia, né? Fui para fazer pedagogia certo, porque eu falei que eu queria uma educação que eu não tive. Eu tenho 42 anos e eu não tive contato com a literatura, não tive contato com brinquedos, né? Que o nosso amigo... Você só tinha contato com esses brinquedos quando as patroas da sua mãe... Eu li a sua história disso, né? Isso. Então, daí dessa história que te frustrou muito, né? Que foi um bullying contra você e isso que fez com que você fosse essa escritora fantástica. E aí eu queria fazer a pedagogia correta, né? E aí eu fiz, eu sou cria do ProUni, sou FIES. E aí eu escolhi a Universidade Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, perfeito. Que é na Zona Norte. Então eu saía da Zona Sul do Capão, depois do trabalho, e ia até a Zona Norte, que foi quatro anos assim. E lá eu fiz essa construção cultural que eu tenho hoje. Tanto lá, mas o que me tirou também dessa minha zona de conforto, que eu tinha a síndrome de bairrismo. A gente que... Você tinha preconceito com você mesmo? Isso mesmo, porque como a gente foi ensinado pelos colonizadores. Tá. Pelos colonizadores, o padrão de beleza só era, né? A loira. Europeia. A europeia. E aí, como a gente não tinha essa representatividade na escola, e a gente tinha muito aquela... Os preconceitos eram, na minha época, 80, 90, eram mais frequentes. E eram muitas agressões, tanto verbais quanto físicas. O meu modo de me defender era na agressividade. Até então que eu tive contato com a cultura. Mas eu tive contato com a cultura, eu falo, né, que o samba que me resgatou. Literalmente. Inclusive, você tem um projeto muito bacana na escola de samba Vai Vai, não é isso? Isso. Como é que é esse projeto? E antes de você falar desse projeto, eu queria entender como é que você coloca esse teu ensinamento nas escolas hoje? Ah, hoje eu faço palestra, faço formação de professores na educação antirracista. Até emociona porque, né, a faxineira hoje faz essa... Tem produtos lúdicos e pedagógicos também na formação de educadores. Ah, é porque a Aline, ela é uma empreendedora. Ela tem uma loja, né, que tem produtos. Inclusive, se vocês mostrarem o brinco dela, que isso também... Mas tem bonecos, isso, isso, tudo, esses bonecos, dessa forma lúdica, ela também acaba ensinando. Mas só não perdendo o raciocínio. Então, você leva esses brinquedos lúdicos e como é que você leva todo esse seu ensinamento? Isso. Faço palestras também, faço formação na educação antirracista e levo os produtos, os livros. A gente faz essa formação. Mas antes de falar da minha formação cultural do carnaval, eu falo sobre quem me levou, né, que foi a Alcione Mara, que a gente tinha um projeto ali na Adega do Baguinho, que é bem famosa na nossa comunidade, no Arariba. E lá tinha o projeto União dos Bairros, que lá, esse projeto União dos Bairros, são todos os ritmistas de todas as escolas que eles fizeram um projeto para ensinar o pessoal da comunidade a tocar e as meninas a serem passistas, né? Olha quanta coisa boa. As pessoas não fazem ideia, né, da grandiosidade que tem essas periferias, escolas de samba, esse outro trabalho que as escolas de samba têm também. Eu já acompanhei muita coisa, da vai vai, da mangueira, enfim, eu acompanho bem isso, eu conheço bem. Então, você é uma precursora disso. Aí o TED, a Gaviões me levou, junto com a Alcione Mara, para a minha primeira escola. O meu primeiro contato foi o Pérola Negra, né? Eu saí na ala das passistas lá, três anos, e aí eu participei da seleção da escola de samba vai vai. Tá. E aí virei passista de encontros, né, encontros de alma, eu encontrei a Tia Nildes. Perfeito. A Tia Nildes, ela é do Ação Social, Departamento Social, de Responsabilidade Social do vai vai. E aí a gente fez esse projeto, que é o projeto Samba no Pé, que era aula para as crianças de 4 e 14 anos. Eu ensinava samba, o mestre Nelson ensinava capoeira e o Bocão ensinava instrumentos. E a literatura, onde ela chegava? Vai chegar aí, agora que eu vou terminar. E aí foi que as minhas alunas fizeram a abertura do Troféu Raça, homenageando a Elza Soares. Foi o meu primeiro contato com a Sala São Paulo, com o teatro. Eu nunca tinha ido no teatro. E as minhas alunas fizeram a abertura. Então isso para mim foi gratificante. E o meu contato com a literatura foi na pandemia que eu me tornei escritora. Você se viu como uma excelente escritora. Isso. E foi por conta da Mangueira, que a Mangueira colocou na avenida a história que a história não conta. Exatamente. E em 2019 colocou na avenida os negros e os indígenas como protagonista da história do nosso país. Que foram eles que construíram esse país, né, gente? Sim, sim. E com muita luta, com muita... A gente já sabe. Aí eu trouxe... Eu queria trazer da forma positiva a diáspora africana pelo mundo. O que é a diáspora africana? É os africanos fora da África. Infelizmente a gente teve esse processo, né, da escravidão que fez essa divisão de reis e rainhas que foram escravizados, né? Porque a maioria dos africanos eram reis e rainhas que foram escravizados. E aí eu estou tentando resgatar essas histórias. Essas histórias. É, porque as crianças têm... Pela literatura. Lógico, porque as crianças têm que saber desses ancestrais, o que eles fizeram, como eles chegaram. Porque nós só estamos aqui, negros, essa junção de culturas também, por causa das gerações, por causa dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Então, a Aline mostra nas histórias, assim, claramente, ensina essas crianças, primeiro a terem o amor à leitura, que é importantíssimo. Mamães, leitura, presente, livrinhos, brinquedos são maravilhosos, mas um livro também, né? Sim. Diga mais. E com isso, com a literatura, eu me descobri escritora e fui escrevendo, escrevendo, eu tenho esse projeto, ele tem 30 livros. 30 livros? Isso. Só que como eu sou produção independente, eu só consegui lançar esses dois, que foram produção minha. Difícil. Com a Academia Periférica de Letras, que é uma editora que tem no Capão Redondo, porque no Capão Redondo tem editora na periferia. E aí, eu consegui... Tem editora, sim. Sim. Difícil essa produção independente, Aline. É muito difícil, é muito difícil essa produção. Quem te ajuda? Como é que você divulga isso, Aline? Eu vendo no Instagram e vendo também na loja Shopping Black, que é no Shopping D, que é uma loja da Universidade Zumbi dos Palmares. Nós somos todos alunos e ex-alunos da Zumbi e temos 13 afroempreendedores lá nessa loja. É no piso 1. E eu queria que também você falasse assim, esses lápis colorido, conta pra gente disso. Gente, dos lápis, é que sempre teve um lápis que era a cor da pele, né? E aí, eu tenho o meu kit, o kit pintura, que a gente tem personagens negros que fizeram história com Carolina Maria de Jesus, Luiz Gama, Obama. E aí, a gente tem esses lápis que é a cor de todas as peles. Então, tem ainda a pele mais retinta e aí, sucessivamente, porque temos 35 cores de pele negra, gente. Espera um pouco. 35 cores de peles negras? Isso. Por conta da miste geração, né? Perfeito, perfeito. E aí, a gente tem agora... Não passa nada. A Lini não passa nenhum detalhe. Então, é por isso que vocês realmente têm que entrar nas redes sociais dela, assim, acompanhar o trabalho. E, inclusive, vocês divulgarem também, pra isso chegar mais rapidamente nas escolas, né? E a gente quebrar esse tabu. Sim. Né, Lini? Temos bonecos de feltro, personagens negros, né? E também temos os bebês orixás, que são os meus mimos. Eu trabalho os orixás, trago ele da forma lúdica, como bebê, pra diminuir esse racismo religioso entre as crianças, né? Inclusive, esse racismo religioso, tá? Isso. Então, são produtos que trabalham tanto o racismo estrutural, quanto o racismo religioso. Então, vai ainda ligando com a cultura africana, que eu sempre trabalho com provérbios africanos. E eu trago essa vivência de a gente respeitar os mais velhos, né? Que a gente tá, por conta da tecnologia, a gente tá perdendo essa convivência de sentar com o avô, de contar a história com ele, de saber. E a gente não pode perder isso. Então, eu trago nos meus livros também a importância dos mais velhos. Perfeito. Que temos que respeitá-los, né? Não tenha dúvida. E somos continuação deles. Então, a gente tem que saber a história deles. E eu também, eu tenho um projeto que também ajuda, que é a Biomimos e Lembranças Acestrais. A Biomimos, certo. E isso, que somos todas professoras e aí cada uma vem com o seu material, né? E aí eu venho com meus livros, com as minhas Biomis, que é o brinquedo. É tudo lindo, olha. É uma aula, né? Aqui é a mesma coisa. Eu ficaria horas, porque o papo tem muita informação, é muito extenso esse assunto. Mas ela tem as redes sociais, que vocês que estiverem interessados em ajudar, em divulgar esse nome lindo, essa Aline, esse trabalho fantástico, você pode dar. Agora pode começar a falar das suas redes sociais, que já está na tela. Sim. O meu Instagram é arroba Aline Soares, diva vai vai, né? Que tem, pode faltar o vai vai. Diva vai vai, claro. E lá tem os personagens. Falo muito sobre a nossa cultura, a importância. Eu também coloco sobre o meu filho, Malik. E eu também tenho os projetos nossos, dos 30 livros. Eu estou escrevendo o meu terceiro livro, que é A Biomis e o Amor pelo Carnaval. Trago a importância da cultura do Carnaval para o nosso país, porque o Carnaval, todos sabem que trabalha com turismo. Turismo, isso. Economia, né? E ajudamos muito com isso. E eu trago o respeito das co-irmãs e da nossa cultura, a resistência e saber a importância da velha guarda e a ala das crianças. Coisa linda. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Que privilégio meu estar com você. Autografa, que eu vou levar para a minha casa para poder ler com muito carinho. Obrigada, viu, Aline, querida? Eu que agradeço. Nós vamos... É, vocês... Tá, olha, estou só assim, ajeitando um pouquinho, porque eu quero escutar a minha querida aqui. Nós vamos a um breve intervalo, rapidinho, mas a gente volta e você não saia daí, porque tem muito mais, sabe o que tem? Roda de fofoca. Eu não gosto de fofocar, mas a gente bateu um papinho, sempre é legal saber, né? Fica aí, não saia daí e eu volto já já. Tchau, tchau, tchau. E aí